Aqui na TV Ponta Verde e dando sequência a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado Estamos recebendo hoje Renan Filho do MDB, governador atual e candidato à reeleição Lembrando sempre que a sequência das entrevistas foi definida por sorteio na presença dos representantes dos candidatos aqui mesmo na emissora O candidato do senhor tem 10 minutos, conforme foi dito nessa entrevista Eu já gostaria da boa tarde ao senhor, dizer que é uma satisfação recebê-lo e já começar por um ponto que é muito comum, muito frequente aqui no nosso programa do Plantão Alagoas Que é o item segurança pública O senhor inclusive tem dito em algumas entrevistas e se orgulhado muito do melhoramento na parte da segurança pública Valendo a partir de agora, ainda falta alguma coisa candidato que pode ser melhorado no eventual segundo governo? Muito boa tarde Boa tarde, certamente falta o que fazer, aliás, essa é a motivação que me traz mais uma vez a ser candidato ao governo do Estado O que é fato no âmbito da segurança pública é que durante 10 anos, Maceió, a nossa capital e o nosso Estado lideraram o ranking de violência no Brasil Se o Brasil já era violento, nós éramos campeões nacionais A violência cresceu no Brasil, enquanto ela caiu aqui em Alagoas Mas nós precisamos fazer mais, por isso vamos ampliar mais o efetivo das polícias Investir em prevenção, seguir avançando com escolas em tempo integral Marcar mais presença nas ruas, fazer novos concursos públicos Seguir ampliando os centros integrados de segurança pública, a força tarefa e as viaturas amarelas Vamos também ampliar o Ronda no Bairro para mais bairros de Maceió E também esse programa vai chegar ao interior De maneira que há muito o que fazer para cada vez mais Alagoas ser um Estado mais pacífico Aí eu pergunto ao senhor, o Estado tem dinheiro para bancar isso tudo, candidato? Olha, o Estado de Alagoas, nessa crise danada que vive o Brasil, vem dando exemplo de solidez fiscal Se tem um Estado no Brasil, e o Alagoano acompanha isso Que tem se destacado positivamente por valorizar cada centavo de maneira transparente Reduzir despesa desnecessária para fazer valer o direito do cidadão e o direito do servidor público Esse Estado é Alagoas A gente, nessa crise toda, onde alguns nem salários pagaram em outros Estados A gente pagou em dia, fez investimento, deu aumento ao servidor E agora, isso vai permitir que mais avanços venham E por isso, nós vamos seguir investindo nas políticas públicas prioritárias para o cidadão E eu queria aproveitar para fazer uma referência A renegociação da nossa dívida pública Que foi feita em Brasília pelo senador Renan Calheiros Foi fundamental para equilibrar as finanças do Estado É isso que está permitindo a nós construir escolas em tempo integral Hospitais, estradas, duplicações E isso vai nos ajudar também no futuro a avançar mais Para melhorar mais o Estado de Alagoas Aproveitando já a sua deixa de melhoramento das políticas públicas Vamos tocar também num ponto delicado que é o HGE Que continua, muita coisa foi feita, mas continua sendo alvo assim ainda de muitas críticas O que o senhor pretende aí fazer em relação ao nosso hospital geral? Olha, é uma pergunta boa para me dar uma oportunidade de falar diretamente com o cidadão O problema de Alagoas não é o HGE O HGE é parte da solução O problema, na verdade, é que há 50 anos, Alagoanos Não se constrói um hospital na capital, há 50 De maneira que o HGE sozinho, ao longo desse tempo inteiro Veio sustentando todas as barras Agora, no nosso governo, nós estamos agindo em três frentes principais na saúde Primeiro eu abri tudo que na saúde estava fechado Quando eu assumi, estava fechada Santa Mônica Há três anos, nós reabrimos Quando eu assumi, Maceió era a única capital do Nordeste que não tinha nenhuma UPA funcionando Nós abrimos duas e estamos construindo mais duas No campo dos hospitais, estamos fazendo três hospitais no interior Um em Porto Calvo, para atender a região norte Um outro em Delmiro Governo, Alto Sertão E um terceiro hospital regional em União dos Palmares Para atender quem mora na mata de Alagoas Isso vai permitir que menos gente precise vir a Maceió para ser atendida em saúde E na capital, estamos com dois grandes empreendimentos Que vão junto gerar 4 mil empregos diretos para médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem Que é o Hospital Metropolitano e o Hospital da Mulher Com esse conjunto de investimentos, nós vamos revolucionar o atendimento em saúde Isso significa dizer que vai ter concurso para essa área? Vai ter concurso e vai ter novas contratações que totalizarão 10 mil novos postos de trabalho Em saúde pública Só nos dois da capital, 4 mil novos postos de trabalho E o que isso significa? Mais importante do que os empregos que vai gerar, inclusive São as milhares de pessoas que vão poder ser atendidas Os dois hospitais, o Hospital da Mulher e o Hospital Metropolitano Eles vão ampliar o número de leitos em Alagoas Só os dois em 60%, leitos públicos em 60% Isso é muito importante, é um esforço Que eu queria fazer essa referência a vocês que estão em casa Para dizer o seguinte Aqui nesse estado, no passado, ia se construir um hospital Transformaram num fórum porque tinham medo de como iam manter Eu vou enfrentar o desafio de transformar Alagoas num estado melhor Todo mundo, todos os estados do Nordeste fizeram hospitais novos E atenderam melhor a sua população O que eu tenho dito agora ao alagoano quando caminho pelas ruas É que chegou a nossa vez Chegou a nossa vez de realizar alguns sonhos e tirar sonhos do papel Sonhos na saúde, como falamos, mas sonhos de duplicar de Maceió até Arapiraca Sonho de construir o viaduto da Polícia Rodoviária Federal Sonho de duplicar o acesso do Benedito Bentes Sonho de tirar do papel as escolas em tempo integral De reduzir a violência que ajuda a aumentar o turismo Hoje Alagoas é o estado que mais se destaca no turismo E um dos principais motivos é ter tirado Maceió, a nossa capital Dos noticiários nacionais como a capital mais violenta do Brasil O senhor falou em escola em tempo integral e eu estou vendo aqui estudantes Nós estamos hoje recebendo estudantes da escola Princesa Isabel Que é uma escola do estado Eu gostaria de saber quais os próximos projetos nessa área da educação A partir de 2019, caso o senhor seja reeleito Olha, é uma grande pergunta Primeiro, talvez os alagoandos que estão em casa não vejam os alunos que estão aqui Mas eles estão aqui e eu perguntei antes de iniciar o programa Essa entrevista, o que eles vieram fazer? Sabe o que eles vieram fazer? Vieram conhecer como funciona o trabalho no jornalismo Isso é muito legal ver em escola pública Sobretudo alunos de tempo integral Eu perguntei para eles assim, melhorou a escola? E eles falaram, melhorou Isso é muito significativo, muito simbólico Porque o avanço da educação em Alagoas, ele é um marco histórico Quando eu assumi o estado, o nosso nível médio era o pior do Brasil No último IDEB, nós fomos o 16º, pulamos 11 posições E quem está na 16ª posição, se pular mais 11 no próximo ciclo Estará entre os 5 melhores Então esse é o nosso desafio Ver jovens assim, com a cara boa Animados para encontrar uma profissão legal para levar a vida E eu ali nos bastidores soube que o piso salarial para jornalistas em Alagoas É também um dos melhores do Nordeste Então talvez isso esteja os incentivando a vir para cá conhecer um pouquinho melhor a profissão Falar um pouquinho de turismo Quando a gente fala em turismo em Alagoas, a gente pensa muito em praia Mas Alagoas tem uma grécia, um sertão fortíssimos Há algum projeto para interiorização do turismo também? Há, dois projetos muito... Na verdade, nós temos quatro áreas muito significativas Nós temos o turismo de sol e mar Que aproveita as nossas praias Se destaca o Maragogi, Maceió O litoral sul também O litoral norte, de maneira geral Muitas áreas Nós temos a região do São Francisco Dos cânions do Rio São Francisco Que se destacam Piranhas, Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado Nós temos a região quilombola Que é também muito significativa E também do quilombo dos Palmares Em União dos Palmares A região da Serra da Barriga E nós estamos incentivando várias vertentes de desenvolvimento do turismo E a quarta é o turismo de negócios Que é um dos que mais cresce E Maceió se destacou no último ano Como uma das cidades que recebeu Os maiores eventos nacionais Inclusive a SBPC Encontros de Medicina Da área da magistratura Isso é muito significativo Porque traz muita gente Deixa renda Ocupa os nossos hotéis E colabora para a geração de emprego Nós temos aí agora Um minuto e meio Para encerrar a entrevista Eu gostaria de deixar o senhor à vontade Para as suas considerações finais, portanto Olha, eu queria agradecer Agradecer aqui a TV Ponta Verde Agradecer especialmente a você Você que nos acompanha em casa Dizer que uma campanha política É um momento Para que a gente possa conhecer as ideias Dos candidatos Eu me considero Um alagoano Cheio de sorte Porque tive a oportunidade De conduzir Num período muito difícil Que vive o Brasil Nosso estado Mas a nossa pequenina Alagoas Meus amigos e minhas amigas No momento em que o Brasil Viveu a sua maior crise Que deixou de joelhos Grandes estados A nossa pequenina Alagoas Se agigantou Vive um momento novo Um momento de investimentos Em todas as áreas Como falamos Em novos hospitais na saúde Escolas em tempo integral Na educação A gente reduz violência No momento que ela cresce País afora A gente investe em infraestrutura Novas rodovias Duplicações O avanço do canal do sertão Novas adutoras A gente investe Para quem precisa mais Com vida nova Nas grotas Na capital De maneira que Eu estou aqui hoje Para conversar um pouquinho Com vocês E para dizer que Se eu tiver a chance A oportunidade De estar à frente do governo Por mais quatro anos Eu vou redobrar o trabalho Para que a gente Siga mudando Alagoas E transformando esse estado Que nasceu para dar certo Num estado melhor Para todos nós Por isso Muito obrigado E boa tarde Muito obrigado ao senhor Pela entrevista Obrigado pela vinda E boa sorte Eu que agradeço Um abraço Muito bem E assim a gente termina A nossa entrevista Com o candidato Renan Filho Do MDB E amanhã Tem mais uma rodada De entrevistas Câmeras de segurança De uma residência Localizada ali No município De Santa Luzia do Norte Flagraram Dois homens Entrando Em uma academia Em menos de dois minutos Alunos e funcionários Do estabelecimento Saem correndo Do local Assustados A dupla É acusada De assaltar Os clientes E de levar Vários objetos Entre eles Tênis E aparelhos De telefone celular Segundo o levantamento Da polícia militar Os criminosos Fugiram Em um veículo Astra De cor preta E na fuga Os acusados Sofreram um acidente Próximo ao trevo Do Lindóia Daí acabaram Num confronto Com a polícia Raul Santos Cavalcante De 23 anos Foi baleado No peito Chegou a ser socorrido E encaminhado Ao hospital geral Do estado Mas não resistia Aos ferimentos E morreu Com ele foi encontrado O tênis Que nós mostramos Na foto E três aparelhos De telefone celular É a chamada Rescultiva O outro homem Foi identificado Como Demerson Gabriel Da Silva Oliveira De 18 anos Ele também foi ferido Na troca de tiros Com a polícia E você vai vendo aí O momento Em que eles Agem Pouco antes Das 20 horas Esse é o tênis Os telefones Os aparelhos De telefone celular Encontrados Com um dos criminosos E a arma Usada No assalto Olha aí Começou ontem A campanha De vacinação Antirrábica Para imunizar Cães e gatos Contra a raiva Equipes Da unidade De vigilância De zoonoses Percorreram Ou percorrerão As áreas rurais De Maceió E o Evandro Amorim Tem pra gente As informações O Evandro Como é que vai ser Então Essa caminhada Dos nossos agentes De saúde A história é sua Na tela do plantão Eu quero ver Durante toda a semana Equipes Da unidade De vigilância De zoonoses Irão percorrer A zona rural De Maceió Com o objetivo De vacinar Cães e gatos Contra a raiva De porta em porta Os profissionais Abordam os moradores Nelly tem dois filhotes A Lupita De quatro meses E a pintada De cinco Nelly Acha mais cômodo Receber a equipe De vacinação Em casa É até mais fácil Do que levar Num posto de saúde Que estão também Vacinando É mais fácil Quando eles vêm Porque também não tem o tempo De levar Porque tem criança pequena A grande importância Da zona rural É porque O difícil acesso Dos proprietários De cães Se locomover Até um posto fixo No dia D Que acontecerá No sábado Dia 29 Um trabalho De formiguinha Feito com paciência E muita dedicação Bolota É a paixão De dona Cleusa Há 11 anos Ela se dedica Ao animal Por causa das enfermidades E das doenças Após mapear as casas A equipe segue vacinando Todos os cães E gatos Que encontram Pela frente A raiva É uma doença Que não tem cura E em pouco tempo Mata o animal A única alternativa Para deixar a doença Longe dos bichos E do ser humano É a vacinação O distrito de Pioca Foi a primeira área Escolhida de vacinação Até a próxima Sexta-feira A equipe espera Imunizar Cerca de 2.700 animais Em toda a zona rural De Maceió A gente sempre escolhe Ipioca Porque é aglomeração A Ipioca em si É o distrito Que acomoda Sítios e fazendas Pronto Aos quatro meses Bela Que é o xodó De seu José Agora Está protegida Contra a raiva Mesmo que aconteça De ficar algum animal Sem vacinar Na zona rural Solicita o centro De controle de zoonoses Que no decorrer Da semana Da próxima semana A gente poderá Visitar essa residência Olha e o telefone Da unidade de vigilância De zoonoses É o 3315 5452 Repetindo 3315 5452 Os casos De incêndios Nas casas Do condomínio Lagoas Em Satuba Evandro Amorim Está lá no local Ao vivo Nós mostramos A situação aqui E agora o Evandro Volta com a gente Para falar do assunto Evandro Que nós temos Pegou fogo de novo Dona Lucineide Boa tarde Boa tarde Pegou fogo de novo Eu tinha viajado Para Paripoera Aí na sexta-feira Quando foi no domingo Não ontem Aí ligaram para mim E disse que a casa Estava pegando fogo Senhora Sangue de Cristo O que acontece Aí eu vim embora Na carreira Aí pronto Quando cheguei aqui Aí estava Muita coisa destruída Só o quarto A parte do quarto O quarto Vamos entrar Eu vou pedir licença Para o capitão Pontes Para entrar também Pode entrar capitão Dona Lucineide Vamos entrar aqui Na casa dela Vamos lá aqui comigo Está desocupada Ela já mudou de casa Claro Porque está com medo Está assustada Olha isso aqui Lauro Olha isso aqui O menino vai mostrar Para a gente aqui Veio tudo abaixo É um fogo que surge Ninguém sabe de onde Não é capitão O capitão que já fez A equipe Realizando uma vistoria aqui Não se tem um laudo Como se tem um laudo Isso A gente chega aqui Apesar da rede elétrica Não ser exposta Ela ser interna E a gente percebe Que há uma ação De multifocos Vários focos De incêndio Aqui no local E a gente Precisa fazer Uma averiguação Mais apurada Para poder saber Realmente A causa do incêndio E descartar Outras possibilidades Qual é a segurança Que os moradores Aqui do condomínio Lagoas Tem De que Outra casa Não vai pegar fogo Porque não foi uma Não foram duas Foram seis Quantas casas Já pegaram fogo aqui Aproximadamente Umas oito Que a gente tem uma ideia Para mais Só a gente registrou Aqui Seis casas No dia Vinte e nove De agosto Outras casas Continuam pegando fogo Registro Medidor de energia Continua em chamas Não é isso? Isso A gente precisa fazer A averiguação Através dos relatos Dos ocupantes De cada morador Explicar O que realmente Estava acontecendo Qual Que tipo de atividade Que hora do dia Esses incêndios aconteceram Para a gente poder fazer Uma averiguação Mais apurada Tem um laudo Que vai sair Tem uma previsão Capitão? Isso A gente tem um laudo A partir de hoje Da perícia realizada A gente tem trinta dias Para a emissão desse laudo É a primeira vez Que o corpo de bombeiros Vem aqui? Não Segundo relato Segunda vez Houve uma outra equipe Né? Outro momento Ok Dona Lucineide A senhora Desistiu de morar aqui? É Aí eu fui para a casa Da minha mãe agora E está desesperada Porque já perdeu muita coisa E agora o quarto também? De novo Está certo Você fica com essa imagem aí Viu Lauro Está todo mundo aqui Está o síndico Está o vice-prefeito Está todo mundo aqui Querendo entender Juntamente com o corpo de bombeiros O que é que está provocando? São a pá Como mudar Muitas vezes aí Com areia Que é o mais correto Não é isso? Isso Isso A forma imediata De combater um incêndio Na ausência de água Uma forma de Estringir um incêndio Usou qualquer meio Ao alcance E foi areia O principal foi areia Portanto Olha aí Essa imagem de destruição E que precisa urgente De um laudo Não é Lauro? Muito bem Muito obrigado Evandro Que situação hein? Olha Daqui a pouco Nós teremos uma entrevista Sobre o caso Do torcedor do CRB Espancado em via